Tio Neto, hoje é terça-feira, cadê o vídeo? Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, da Águia Automecânica do Sinopo do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4 Bastidores da Mecânica 4x4, seu programa preferido de automóveis no Youtube Tá gostando aí? Tá ficando legal, não tá? E tamo quase lá, hein pessoal? 2 mil inscritos, cara Vem, eu achei que a gente ia conseguir a mil inscritos até o final do ano, conseguimos 2 mil E o Profeta Hilton falou que até essa época do ano Ou seja, quando for em setembro, outubro do ano que vem A gente vai ter 100 mil inscritos É, o Profeta Hilton falou aí, pode procurar nos comentários aí Confirma aí Hilton, você falou ou não falou isso aí? Beleza turma? E hoje pessoal, temos aqui ó, pra começar um BDM 4x4 Temos exemplares 4x4? Sim, sempre temos Revisão brutal do S10 aqui Mas agora, deixa eu falar pra vocês dessa fia de estrada Que como vocês sabem, a nossa oficina é especializada em Toyota e Mitsubishi Mas devido a procura, abrimos nosso portfólio de atendimento a todas as marcas Contratamos dois mecânicos da linha gasolina Messia e China, a dupla Menino Chinês e Mestre Black E o Eugênio e o Alex, o Fresh Neg e o Milionário Eles estão os especializados nas camionetes Beleza turma? Só que, todo mundo aqui faz um serviço Um trabalha num canto, outro trabalha no outro e assim vai E nessa estradinha O que que aconteceu aqui pessoal? Eu quero mostrar pra vocês Ah não, eu tava falando da equipe né, pois é Nessa estradinha aqui, teoricamente seria do China ou do Missinha Mas não, tá o Fresh Neg nela Aqui assim, a gente vai trabalhando Todo mundo junto e reunido e embolado e vambora Cara, um serviço até simples Vejam só Radiador Primeiro que é preciso tirar tudo fora o radiador Deixa eu dar a luz alta aqui pessoal Vamos lá Só um momento Então turma, vejam só A estrada Pra retirar o radiador da digníssima estrada Tivemos que remover toda a frente dela Para choque completo E o radiador É o radiador da estrada 2018 Ele não tem Aqui em Sinop Não tem Carro semi novo Vocês estão vendo aí com baixo quilometragem Rapaz, aqui foi um incidente que aconteceu Graças a Deus foi um incidente, não um acidente O nosso cliente que ele tem dois meninos E o mais velho foi no carro e deu partida Você acredita que o carro deu partida Pulou pra frente, bateu na parede E bateu na parede Graças a Deus e quebrou o radiador Por que que eu digo graças a Deus? O filho mais novo estava na frente do carro E não aconteceu nada com ele, cara Graças a Deus Radiador não ficou pra outro E aqui está o radiador Já não tem radiador A diferença é mínima Um suporte aqui, ó Esse suporte é diferenciado um centímetro pra lá Aí não funciona O que a gente fez? Pegamos aquela cola Veda-Shock Que o Gil já falou que ela é a cola do MacGyver E fizemos aqui um remendo Que é onde quebrou, ó Bateu aqui nesse suporte Está vazando água Está aí colando, ó Para quê? Para atender o nosso cliente Até porque ele não pode ficar sem o carro Botei o radiador Então Vamos dar nossos pulos aqui Isso aí é uma gambiarra, né? Eu falei, não, gente Isso é um serviço customizado Atendendo a necessidade momentânea Da falta de peça Não tem como você falar Que a gambiarra é um serviço como esse Que a gente sabe que está fazendo E Obviamente não tem garantia O cliente tem que estar sabendo Isso é uma cola Cola é cola E falando agora de um exemplar 4x4 Temos aqui A dupla Dê uma olhada nesses homens Olha a destreza nos movimentos Olha a concentração no olhar Focado no objetivo principal De ganhar dinheiro para o patrão Para o patrão aumentar o salário Não é não, Messia? Isso aí Concorda, Messia? Certo mesmo Tá certo? Menino chinês Chinês, boy Estão aqui os dois agarrados na orelha dessa S10 Olha só Revisão brutal Aí, ó Tiraram fora Aqui a suspensão dianteira Completa Já esses meninos Eu fui ali dar uma volta na S10 Aquela do defeito do motor E já chegou E esse lado aqui Bandeja nova Bandeja nova Pivô novo Olha Essa aqui é a famosa brutal, hein? Também A bandeja empenou Aqui, ó A tortura aí Bem no Novo do pivô aí A tortura O empenho bem no pivô E aqui já Ah, fazendo troca de óleo também, pessoal Geral Troca de óleo e câmbio Vai ser trocada a sapata do freio traseiro aqui Aí, beleza Procedimento Protocolo de atendimento nosso Serviço E agora Olha que coisa interessante, pessoal Messia, cadê o terminal que você achou, Messia? Faz aqui no seu carinho, Messia Será que vai ter garantia lá na peça? Da fábrica? Mostra aí, Messia, pra nós Dá uma olhada, pessoal Ache o defeito Peça novinha Saiu do saquinho agora É isso mesmo, ó Esqueceram de fazer a rosca da porra no terminal Olha aí Não tem rosca Ou, na verdade, não é que não tenha rosca Eu acredito que a máquina Lá Que faz a rosca Ela se desregulou Momentaneamente, ó Porque ela começou a fazer a rosca Mas não terminou Não alcançou a profundidade Do suco aqui da rosca Tá só a marca Superficial aqui do No terminal Aí, cara Aí não tem jeito, né? Tem que botar Levar lá e trocar Porque Como é que troca essa peça? Aí, ó A porca veio com a rosca lá, ó Como é que você vai colocar aqui agora? Nem entra Nem entra Complicado, hein? Mas tá bom Isso aqui não Não é problema, não Com certeza vai ter garantia Isso aí não tem nem o que ver Agora o brabo É você chegar lá na outra peça Você mostra isso aí O cara fala Ah Você tem que fazer uma nota de evolução Porque já passou duas horas Aí eu vou faturar essa nota pra você Vou mandar pra fábrica essa peça Se der garantia Eu te dou um crédito A outra peça é desse jeito, pessoal Aqui não O cliente eu vou lá Comprar uma peça pra ele Eu vou lá buscar uma peça Da distribuidora pra ele E compro Se o pessoal não quiser Inventar qualquer tipo de burocracia Pra liberar a garantia Eu não Então, pessoal Se por acaso Vou pegar o microfone Que ele caiu Opa, de novo Essa vida de youtuber Não tá fácil, hein? Então, pessoal Dois mil anos depois Então Se por acaso A auto peça Inventar qualquer tipo De água distribuidora Qualquer burocracia Pra fazer a garantia Não tem problema Eu compro outro terminal Coloco no carro E vou Eu vou resolver Essa garantia Com a distribuidora Com a auto peça Enfim Não importa O cliente não tem que ficar Se estressando Comprou a peça conosco E então a gente resolve Toda a garantia Essa é a vantagem De se comprar A peça na oficina A garantia Inclusive Um erro de fabricação Até grosseiro Como esse E a gente já resolve Beleza, turma? É isso aí E vamos resolver Vamos Vamos responder Algumas perguntas Agora, pessoal Vamos lá Muito bem, pessoal Estamos encerrando Mais um BDM Hoje, pessoal Foi uma correria de manhã Estou envolvido Estou envolvido Com aquela S10 Da falha do motor Parece que solucionou Falta só apagar a luz Agora da injeção Calma Vamos com calma Muita hora nessa calma E Eu assisti novamente Ontem à noite Eu estava editando O vídeo de hoje E dei umas olhadas No vídeo Dos dois mil inscritos Aquele vídeo Que conta a história da águia Pessoal O vídeo ficou muito bom Ficou emocionante Eu sou do tipo Daquele tempo antigo Que homem só sente raiva E calor Mas tem hora Que dá aquela embargada Na voz Sai aquele suor hétero Mas do meu tempo O homem só sentia raiva E calor, pessoal É isso aí E para encerrar o BDM O que você já acha De a gente fazer as perguntas As respostas Que vocês fazem Nos comentários Está gostando desse modelo De vídeo? Muito bem Vamos começar Respondendo a pergunta Do Jos Miguel Ele diz assim Caro amigo Posso retirar a turbina Do motor 4D56 O motor vai funcionar É a Minero 200 GLS Ano 2000 Tem essa possibilidade De transformação Do motor Caro Jos Tem Tem a possibilidade Só que você vai precisar De uma peça Que é o coletor de escape Os coletores de escape É de emissão Pris-men de escape E Você vai ter que achar Um coletor Sem o da turbina E vai ser muito difícil Porque a grande maioria De 0200 Vieram turbinadas Se eu não me engano Se eu não me engano Eu vi uma A L200 Sem turbina Era aquela 0404x2 Lá do começo Dos anos 90 Ela é bem baixinha Você conhece Essa turbina Ela é bem baixinha A caminhonete Era da altura Nós saberam Mais ou menos Eu vou Eu vou Se eu achar uma foto Da internet Eu vou cair ela aqui No vídeo Beleza? Então E outro fator Esse motor Ele é de baixa cilindrada 2.5 só 2.5 litros Ou seja Ele depende muito Da turbina Se você tirar a turbina Desse motor Ele vai ficar muito fraco Muito fraco Mesmo Esse down-sauce Da indústria automotiva Que os motores aumentando Diminuindo a cilindrada E aumentando a potência É graças aos turbos compressores A Hilux Era 3.0 Agora é 2.8 Tem 7 cavalos a mais A Triton Nova Ela é 3.2 Agora é 2.4 Com 190 cavalos Então o que acontece? Está diminuindo a cilindrada E aumentando a cavalaria Através das turbinas Dos turbos compressores Então não te aconselho A fazer isso E a pergunta que eu te faço é Por que você quer Tirar a turbina do motor? Não faz que o motor Não vai ficar legal Mesmo que eu consiga as peças Não vai dar um resultado bom Beleza? Beleza, Dios? A segunda A segunda pergunta É do nosso Ilustríssimo Não, não é uma pergunta É do Gildo Ô Gildo Você falou no vídeo aí Você falou assim Esse vídeo chegou Numa hora muito boa Aquele abraço Essa hora boa É no sentido do horário Você gostou do horário Que o vídeo chegou Ou você estava precisando Ver alguma informação Que estava no vídeo Assim, poxa Eu estava na dúvida E chegou E sendo essa dúvida É isso que eu queria saber Por que Gildo? Se for o horário É justamente o que eu estou buscando É padronizar o horário do BDM O que vocês acham Nesse horário do meio-dia aí Entre 11h30 e meio-dia Eu saio da oficina aqui 11h30 Então eu vou postar esse vídeo Lá pelas 11h40 É o tempo de chegar em casa Meio-dia Pelo meio-dia O que vocês acham Desse horário? E foi isso que eu quis dizer, Gildo? É o horário que você gostou? Fala nos comentários aí E se for o horário, Gildo Quem sabe você já mudou O nome do canal E quem sabe Um comentário seu Padroniza o horário Do upload dos vídeos Beleza? A outra pergunta É do grande João Franco Ele pergunta assim Olá Gostaria de saber Se recomendo a compra Da A200 Triton Estou em vez de comprar uma E gostaria de acertar Na compra Pergunta sobre compra de carro João Franco A Triton É uma das melhores Caminés que a Mitsubishi já fez Boa mesmo Ela usa o motor Dependendo do ano Se eu não me engano Até 2017 Se eu não me engano Eu uso o motor 3.2 Da Pajero Full É um excelente motor Poucas das vezes Eu mexi naquele motor E as vezes que eu mexi Foi por problemas externos Falta de água Radiador furado Falta de óleo Então bata de um carro Só que Você tem que estar Prestar atenção Em relação ao preço Porque a tabela dela É muito alta Mas o preço venal O preço de mercado É baixo Por exemplo Tem a Triton Para vender aqui Na oficina Ela é de 2010 O preço de tabela dela É 63 mil Mas o preço venal dela Está na casa dos 40 A 45 Então para você Comprar o carro Dá uma olhada No preço venal Na sua cidade A não ser que a sua cidade Seja uma cidade Que valorize a 200 Aí talvez Você Dê certinho o preço Do mercado dela Tranquilo? Mas se for a gente Aconselhar a compra Sempre aconselho Uma Hilux A Hilux Qual que é a diferença dela? A durabilidade pessoal Uma Hilux Como eu já falei No comentário E o inscrito até Concordou Uma Hilux Com 200 mil quilômetros Praticamente não bate nada A Triton Já gosta de bater Bastante coisa no painel Entendeu? Mas É uma caminhonete boa Compra automática E Procure ver A parte de preço dela Preço venal Tranquilo? A outra pergunta É do Walter Santos Borges Olá Opa Minha caminhonete Deu um problema No kit multimídia No Tox Screen Será que tem como arrumar? Então Walter No Tox Screen Cara Eu até respondi Para você aí Por inscrito E eu não tinha Percebido a atenção Aqui nesse detalhe Agora que eu estou lendo Aqui no Tox Screen Foi na tela, né? Cara, eu acho que não Compensa arrumar Geralmente o Tox Screen É defesa na tela E a tela é o preço Do aparelho E se o aparelho Estiver muito usado Se ele foi muito usado Então você compreendeu Não arrumar Porque não é só o Tox Screen Que já está desgastado As peças internas Do componente Do aparelho em si Estarão desgastadas também Então você pode botar Uma tela nova Num aparelho Que não vai suportar Essa tela nova Beleza? Então já que o defeito Agora que eu percebi Que é no Tox Screen Eu aconselho você Não arrumar Troca de aparelho Tranquilo? Sem falar Que vai ser muito difícil Achar um eletrônico Que vai fazer um serviço Padrãozinho Top Para colocar Trocar essa peça Do seu rádio Do seu som E aqui A terceira Minha pergunta Em relação Com Corolla Tem um Corolla 2004 XI É do Ildemar Ferreira Tem um Corolla 2004 XI Manual Com 178 mil quilômetros Esse carro começou A apresentar Perda de força E falha no motor Já limpei Bicos várias vezes Com isso resolve o problema Em média Três meses E volta tudo de novo Já troquei a vela Junta Tampa de válvula Tipo tanto Já pegou Algum com esse problema Se já Poderia informar Como solucionou Sim Já peguei Sim Já peguei E o defeito Era no cabeçote Peguei vários Assim já O que acontecia Na verdade O demais Deixa eu te preparar As vezes o problema Não está só no cabeçote Está nos anéis do motor Esse carro Seu está baixando muito óleo Ou está na média normal De um litro A cada cinco micro-ômetros Se ele estiver baixando Muito óleo É sinal que o óleo Está passando Para as velas E queimando as velas Encharcando Está dando problema Na série de válvulas As válvulas não estão vedando E por isso E com isso A baixa compressão Nos cilindros A baixa compressão E gera falha No carro Já peguei vários assim E era problema De anéis desgastados E teve alguns casos Que foi só problema De retentor de válvulas Trocou o retentor de válvulas Fez um assentamento No cabeçote Ficou nota 10 Mas tem que estar preparado Porque as vezes Você vai tirar o cabeçote Fora E vai descobrir Que os anéis Estão muito desgastados Mas isso O mecânico bom É fazer Você manda remover O cabeçote Manda fazer assentamento De válvulas Manda trocar Os retentores Trocar O jogo As velas Novamente E mede A excentricidade Da camisa O desgaste Das camisas Se tiver no padrão Tranquilo Monta novamente Se não Você tem que trocar E se tiver um pouco Desgastado Pergunta para o mecânico Se compensa Trocar só os anéis Aí você dá uma brunida Nas camisas Coloca os anéis Novos Uma bomba de óleo Novo E o bronzinamento Vai ficar Uma meia sola Nota 10 Beleza? Então pessoal É isso aí Essas foram As perguntas De hoje Deixa eu conferir Exato Essas Eram as perguntas De hoje Gostou desse novo Fomato do BDM? Eu tirando O print das perguntas Colocando aqui No canto E tal E coisa E coisa E tal Então Faça as perguntas Aí Se por acaso Eu não responder Faz novamente Que Ou eu não vi A pergunta Ou passou batido Ou o YouTube Não entregou A pergunta Para mim Enfim Coisas De internet Beleza turma E Eu vou deixar Vocês ansiosos Para assistir O vídeo Dos dois mil inscritos Ficou nota 10 Ficou muito bom O vídeo Ficou bom Mas eu coloco no ar Assim que chegarmos A dois mil inscritos Tá quase Já tá 1961 Mais ou menos Falando nisso Ontem Eu tomei um susto Ontem lá Pelas oito horas Da noite Eu tava no canal E aí Do nada Apareceu Assim Canal Sem nenhum Inscrito Nenhum Assinante Falei Uai Será que eu perdi Meus inscritos Já Aí eu Entrei Em outro Navegador Não aparecia Autorizei a página Também não aparecia Só que No estúdio de gravação No estúdio Onde você faz Onde você mexe No canal Você vê tudo ali Edita vídeo Coloca cards Vê as estatísticas Do canal Tava lá uns inscritos Mas na página De exibição Não tava Mas aí passou Uns 30 minutos Voltou Foi um desses defeitos Do YouTube Isso é normal galera Não podemos nos desesperar Veja só Eu espero até hoje Se por acaso Não aparecesse um inscrito Hoje Aí eu mando um e-mail Para o YouTube Mas deu tudo certo Já tá no lugar Tá aparecendo aí Beleza turma Então é isso aí Vamos lá BDM no ar A fachada Amanhã eu mostro a fachada Ainda não 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 caminhou muito Do que eu já mostrei Para vocês Mas Tamo caminhando agora aí E tá dando tudo certo O pessoal Tá ficando bom E se Deus quiser Vai asfaltar A William W987 Ele falou assim Ô prefeita Asfalta Rua da Águia É isso aí William Vamos lá cara Vamos levantar uma hashtag aí Prefeito Asfalta Rua da Águia Como é que faz isso aí De levantar a chinegue Levantar a chinegue A chinegue Levantar a hashtag Ativa no canal Ativa o sininho Dá like no vídeo E compartilhe Nas suas redes sociais Tamo junto E Aquele Abraço Ativa o sininho Brasil Ativa o sininho Casa Pefa o sininho Maria